28 de março, último sábado de mês, nós estamos fazendo uma sequência do curso antigo e o início do curso novo, que eu mudei um pouco o modo de mostrar as coisas que nós estamos fazendo, que a medicina bimolecular faz. Eu achei melhor, agora para a turma nova, começar já com todas as fórmulas, com tudo aquilo, para eles começarem já a fazer durante o ano e nós entrosarmos mais. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre propedêutica, de clínica médica. Propedêutica de clínica médica, não é, pessoal? E eu vou falar mais uma vez para vocês, pessoal. Olha só, essa parafernália bioquímica pode parecer, ao primeiro aspecto, ao primeiro impacto, uma coisa muito difícil, muito complicada, mas não é complicado, não é complicado. Se vocês raciocinarem em termos de células, olha só, o que nossas células precisam? Quantos anos tem nossas células? Vocês têm ideia de quantos anos tem as nossas células evoluindo no planeta? Elas têm 3,8 bilhões de anos. Então, elas sabem sobreviver. Elas sabem sobreviver muito bem. Muito bem elas sabem sobreviver. E o que ela precisa para sobreviver? Daqueles 45 nutrientes, 48, 50 nutrientes essenciais. Vitaminas, sais minerais, aminoácidos e o ácido linoleico. Esses nutrientes, eles são obtidos da nutrição, da alimentação. Mas, o nosso solo está pobre. Você sabe quando lançaram a bomba atômica? Primeira vez que lançaram a bomba atômica? Lançaram no hemisfério sul, né? Todo o hemisfério sul, longe dos Estados Unidos, longe da França, né? Só que, eles não sabiam que aquela carga atômica, aquela poluição atômica, você põe no sul, solta no sul, e faz assim, ó. Vai para o norte. Não fica lá no sul. Aí, eles começaram a soltar a bomba atômica do norte, para ir para o sul. E aí, o nosso solo, pessoal, do sul, nós do sul, estamos mais contaminados que eles lá do norte. Desta forma, nós temos que ficar muito atentos nos nutrientes que estão faltando. Quando eu comecei a fazer essa medicina, lá para 1983, nossa, puxa vida! Esse aqui foi o primeiro a se inscrever na medicina complementar. Quando eu acabei de fundar, eu quero ser o primeiro. Eu fui o primeiro. Esse é o oftalmologista que virou médico. Então, prazer te ver aqui, hein? Então, olha só. Nós temos que fazer diagnóstico daqueles nutrientes que estão faltando. Mas é muito difícil, não é fácil fazer esse diagnóstico. Então, lá em 1983, 1984, eu ficava... Eu ficava muito tempo para distinguir o que estava acontecendo. Então, eu peguei o Cécio, o Cécio, o nosso Cécio, o Luebvre, né? O Farreiras, vocês lembram do Farreiras? O Cécio é o americano, o Farreiras é o europeu. Então, eu peguei todos os sinais e sintomas de falta de nutrientes. Coloquei, dei para um computerman, para me fazer um programa. O sujeito chega antes aqui no consultório, ele faz um X nas perguntas. A resposta é um X, é rápido. São 450 perguntas. Mas, em 15 minutos, o pessoal faz. Se fizer em meia hora, você já vai ficar pensando, esse cara está meio ruim, né? Meia hora, está precisando de... Você já... Mas, em 15 minutos, faz. Então, pessoal, eu recebo no consultório. Aí, passa um leitor de texto. Um leitor de texto. Leitura de texto, que é na hora que compra o computador, né? É na hora. Leitura de texto. O que tiver X, aí me dá o quê? Me dá... É... É... Porcentagem, ou então, quantidade de respostas positivas para a falta de B1, B2, B3, B4, B5, B6, magnésio, potássio, cálcio, etc, etc. Eu consegui esses sinais e sintomas, não dos 45, de 37, 37 elementos. Os outros não têm sintomas, sabe? Não dá, não tem sintoma descrito na literatura. A gente tem que procurar. A gente tem que procurar. Tem que melhorar esse programa. E aí, e aí, eu sei os nutrientes que estão faltando. Eu sei os nutrientes que estão faltando. Então, eu vou dar aquilo que mais está faltando no indivíduo. E prescrevo. Agora, junto com o programa, vem... Aonde ele pode buscar aquilo que está faltando? Na quitanda. Que é o que interessa para nós, né, pessoal? Nós não temos interesse em manter o nosso paciente tomando pílula. Ele vai aprender a buscar na nutrição, na alimentação, lá no supermercado, agora. Na quitanda, no meu tempo, o empório. No tempo dele, o empório. Nós somos do tempo do empório, né? Eu ia buscar coisa para minha mãe no empório. Fui na caderneta. No armazém. No armazém, no empório, né? Agora vai lá... Não tem que ir mais... Existe quitanda aí, dos mais jovens aí? Existe, né? Quitanda, existe? Quitanda, você que é mais jovem? Obrigada. Não vai ser um mercado. Então, olha só, pessoal. Não tem sentido manter o equilíbrio tomando pílulas sem ensinar para ele onde está aquilo que está faltando, não é mesmo? Isso distingue um pouco nós da biomolecular da horta, que gosta de ficar com aqueles nutrientes todos, tomando a vida inteira, né? Então, nós, da bio, não estou querendo fazer polaridade, mas é importante para nós, como médicos, nem como bio, nem como horta, como médicos, é ensinar a buscar o que está faltando na água, nos alimentos. O perigo é o seguinte... Só, meu amigo. O perigo é o seguinte... Você manda comer verduras e legumes, mas esquece de falar, sem agrotóxicos. Mas, aí ele se contamina com agrotóxicos, né? Então, vai na quitanda, vai no supermercado, no local sem agrotóxicos, tá? Isso é muito importante. Mais uma coisinha. Quando você for cozinhar os alimentos, as verduras, os legumes, faça no vapor, né? Faça no vapor. Se você for cozinhar, não joga a água fora. E não ferva a verdura, porque acaba com as enzimas. Ah, ferver acaba com as enzimas. Então, vapor, ou então temperatura aminopena, ou, melhor ainda, 70% das verduras, legumes, cruz, cruz, cruz. Então, olha só. Uma coisa muito importante. Se você der alimento cru para as pessoas, você não só está dando energia, que ela vai se transformar em energia, como você está dando uma coisa muito importante. O que mais que você está dando com o alimento cru? Água estruturada. Você está diminuindo a entropia dessa pessoa. Alimento cru diminui a entropia celular. Aumenta o grau de ordem e informação do sistema termodinâmico aberto, que é a célula. Então, isso o alimento cru faz. Aumentar o grau de ordem e informação do sistema. Diminuir a entropia. Porque a natureza, a natureza quer que nós aumentemos a nossa entropia. Aumenta a entropia, aumenta a entropia e viremos pó. Nós, nós, seres humanos, agimos contra a natureza. Nós queremos abaixar a nossa entropia e mantemos vivos, mantemos coesos, tudo funcionando. A natureza, não. A natureza quer que aumente a entropia e volte para ela. A mãe natureza é uma madrasta natureza. Ela quer que a gente volte ao pó e pertença a ela. Nós, não. Nós queremos nos manter com a nossa entropia baixa e alto grau de ordem e informação. Do nosso sistema termodinâmico aberto, que é a célula. Mas, tudo isso, não precisava ser dito. O que nós queremos, o que nós queremos é saber o que está faltando nesse indivíduo. Você pega aquele... Depois que eu comecei a usar esse programa, A minha consulta, que era duas horas, duas horas e meia, passou a ser quarenta minutos e cinquenta. Porque já vinha direto o que estava faltando, né? Vinha direto o que estava faltando. Então, pessoal, olha só. Olha só, simples. Muito simples. A célula. Pega a célula aqui. Ela precisa dos quarenta e cinco, cinquenta nutrientes em ordem. Você sabe, você sabe com aquele questionário. Se nós estivéssemos vivendo há dois mil anos antes de Cristo, Só isso aqui já seria o suficiente. Só colocar os nutrientes na célula. Mas nós estamos vivendo dois mil anos depois de Cristo. Então, nós estamos vivendo num mundo tóxico. Metal tóxico, agrotóxico. Metal tóxico. Chumbo, mercúrio, alumínio, né? Você pega do ar, da água, dos alimentos, dos agrotóxicos, dos pesticidas. O homem não sabe menstruar. Então, ele, depois dos vinte anos, vinte e cinco anos, começa a subir a ferritina dele. A mulher não sabe menstruar depois dos cinquenta. Também começa a subir a ferritina, que é ferro. E o ferro oxida e provoca doenças. O cobre, existe em todo lugar cobre. A gente quase não dá cobre de reposição. Porque cobre tem em todo lugar. Cobre começa a aumentar também na velhice. É arma oxidante. As mulheres usam anticoncepcional, liberdade feminina excelente. Mas a nossa água, a nossa água está repleta de estrógeno. Então, tem um professor de psiquiatria, professor Calegaro, que fala que os homens estão ficando menos homens, atualmente, por causa da água que nós bebemos. E os filtros não tiram o estrógeno. Pode tirar o cloro, mas o estrógeno ele não consegue tirar. Então, tem todos esses tóxicos. Como você faz diagnóstico desses tóxicos? No questionário tem lá para diagnosticar tóxico, mas não é confiável, né? Porque mistura os sintomas de intoxicação com outros sintomas que existem. Então, o que eu faço aqui, é algo que eu ainda tenho que regulamentar no Conselho Federal de Medicina. Que é a bioresonância. Uma técnica muito simples, descoberta por VOO, V-O-L-L, em 1947. Ao acaso, dando aula. Então, você coloca no circuito o chumbo. O pessoal segura uma coisa aqui. Passa por um amperímetro. Um amperímetro, pessoal. Um amperímetro. Se você puser chumbo aqui, e o indivíduo tiver chumbo, o amperímetro cai. Olha que coisa simples. Amperímetro, está medindo 60, 70, ele cai para 58, 57, 56, tá? Então, olha. Grande probabilidade do indivíduo ter chumbo no corpo. Assim, os agrotóxicos também. Assim, o helicobacter. Aí já vem algo de brasileiro, pessoal. Qual que foi o brasileiro que revolucionou essa técnica, que melhorou essa técnica? Ele faleceu há uns três anos atrás. Você lembra dele? Vamos falar o nome dele, bem alto. Aquele da bioresonância, que escreveu livros, curitibano. Então, é o Gertner, José Gertner. Ele foi um pesquisador médico de Curitiba, que revolucionou essa técnica. Ele mostrou por A mais B, que você pode fazer mesmo diagnóstico de metal tóxico, de agrotóxico. Aí, ele foi além. Ele foi além. Você pode fazer exame de fezes pela bioresonância. E ele mostrou, comparou a fezes feita do protoparatistológico comum com o dele. Ontem mesmo, eu tive um paciente que deu helicobacter no exame de bioresonância. E no exame de sangue, estava lá o helicobacter. Helicobacter, IgM, positivo. Então, é uma técnica que eu estou pensando em mostrar para vocês em julho, sabe? O meu consultor nessa técnica é o Dr. Pierrot. Você lembra do Pierrot? Ele tem essa técnica, ele ensina muito bem. Nós vamos trazê-lo para cá. Eu estou tentando trazê-lo para cá. Então, pessoal, olha só. Diagnóstico de metal tóxico, agrotóxico. E aditivos alimentares, bioresonância. Agora, para fazer diagnóstico, é como manda a ciência, vou dizer assim. E já está regulamentado. Eu levei um pouco de tempo para convencer os conselheiros a aceitar o mineralograma do tecido capilar. Porque ele estava proibido. Então, eu fiz uma revisão de literatura e mostrei que na França, na Austrália, na Alemanha, na Grécia, em vários países, usa o mineralograma capilar para fazer diagnóstico de metal tóxico. Então, eles aceitaram. Então, nós podemos pedir tranquilamente, tranquilamente, o mineralograma do tecido capilar para fazer diagnóstico de metal tóxico. Mas não é só o metal tóxico, né? É o agrotóxico. São os aditivos alimentares, né? E são as bactérias, né? Micoplasma, clamídia, bactérias sem parede. O helicobacter. E várias outras coisas que nós podemos ver na bioressonância, sim, facilmente. Então, olha só que beleza. Olha que simples, pessoal. Célula. Precisa dos 45 nutrientes. O programa ajuda a gente a fazer isso. O programa ajuda. O programa ajuda. Diagnóstico de metal tóxico. Não dá para fazer por questionário, por anamnese. Então, você vai ter que dosar. Ou bioressonância, ou mineralograma do tecido capilar. Então, olha só. Se nós não tivéssemos transgênicos, na Itália não tem transgênicos. Vocês viram a aula passada, né? O trigo de lá não é o trigo daqui, que tem 40, 50 gliadinas diferentes. Lá tem uma só. Eles mantêm, desde o dia de Cristo até agora, eles mantêm a mesma semente do trigo. Então, lá não tem doença de, dita de, doença celíaca, né? Ou alergia ao glúten. Não tem. Tem aqui, que tem transgênico. Tem na China. Tem na, como se chama? A Índia, né? Que tem muito transgênico. Então, olha só. Agora estou falando de alergia alimentar. Alergia alimentar. Outra coisa, nós temos que ficar em direito. Olha, 45 nutrientes. Tóxicos. Agora, alergia alimentar. Pessoal, o doutor Pena, professor Pena de Belo Horizonte, fez um estudo belíssimo. Ele mostrou no Congresso Internacional de Nutrigenômica. Que foi lá no Guarujá, uns três anos atrás. Ele mostrou o seguinte. Olha só, que coisa linda. Vocês têm que ter isso no cérebro, ó. Nós, brasileiros, de tês branca, que fomos provenientes da Espanha, Portugal, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, quer dizer, perto do Mediterrâneo. No Mediterrâneo, nós temos 30% de genes de negros. Porque a civilização nasceu nas savanas africanas, os africanos. No Mediterrâneo é fácil de canoa passar aquele Mediterrâneo. Então, os negros chegaram, viram as brancas, adoraram as brancas, houve a mixigenação. E nós, brancos, brancos, de tês, de tês branca, temos 30% de genes de negros. Isso é um fato. Outro fato. Todos os negros têm alergia a leite, a proteína do leite. Qual que é a conclusão disso? Que 30% dos brancos têm alergia a leite. Tá? A proteína do leite. Não estou falando da lactose. Lactose é intolerância. Se tu toma o leite e fica estufado. Estou falando... Alergia a proteína do leite. IgG. Então, é uma alergia não imediata. Não é IgE. Não dá coceira, vermelhidão, nada disso. É IgG. É depósito de imunocomplexo. É doença. É doença. Tá? Então, aqui... Bom... Depois nós vamos ver isso. Então, olha só. Nutrientes. Põe o nutriente, estira o metotóxico, afasta a alergia alimentar. Afasta a alergia alimentar. E nós temos aqui, muita coisa já fizemos por esse paciente, não é mesmo? Olha quanta coisa nós já fizemos por esse paciente. Agora, mesmo assim, pessoal, alguns pacientes não respondem. Quais pacientes não respondem a esse trio? Os pacientes que estão doentes há muito tempo, os doentes crônicos, não respondem a isso. O paciente que está sob um estresse pequeno de longa duração, ou um estresse grande de curta duração. O que que provoca esses três aspectos? Doença crônica, incluindo câncer, não é? Uma sobrecarga de trabalho ou emocional pequena de longa duração. Ou então, uma sobrecarga forte de curta duração. O que que isso provoca nos nossos genes? Como mecanismo de defesa, como mecanismo de sobrevivência, isso provoca silenciamento de alguns genes. Não dos genes necessários para sobrevida, mas de alguns genes. Então, o indivíduo fica incompleto. Ou ele se mantém em depressão, ou ele se mantém na doença crônica. Ele não vai funcionar com isso só que nós estamos fazendo aqui, com esses três. Não vai. Então, os genes deles, dessas pessoas, foram silenciados. Silenciados por metilação e por desacetilação. Então, pessoal, nessas pessoas, especificamente, nós temos que acordar esses genes. Não adianta dar nutrientes. Adianta muito tirar metal tóxico. Adianta sim. Adianta muito também afastar a metal, a alergia. Adianta sim. Adianta também dar nutrientes, mas não vai funcionar como a gente gostaria que funcionasse. Então, a gente tem que acordar a gene. Então, como que silencia a gene? Metilação, desacetilação. Como que a gente acorda? Metilando. Metilando. E acetilando. Desacetilando. Não é? Está certo? Como que a gente, como que a gente, como que a gente, como que o sujeito silencia o gene? Metilação. Metilação e desacetilação. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar o radical metila e colocar o radical acetila. Isso a gente pode fazer com nutrientes. O que nós chamamos de nutriepigenômica. Né? É o epigenoma que está alterado aí. É a nutriepigenética. Eu vou mostrar as formas para vocês. O mais importante. O primeiro a ser estudado. O mais potente. Antigo. Não moderno. O mais potente, antigo. Agente metilador. Ou não, desculpe. Demetilador. Demetilador. A gente precisa demetilar. Será que eu confundi aí? Então, vamos falar tudo de novo? Quando que um gene, olha, quando que um gene silencia? Demetilação. Então, olha só. O gene silencia. Aonde que age no gene? É na zona CPG. CPG é citosina par com guanosina. Como que ele silencia? Com metilação na zona CPG e desacetilação. Então, como que eu demetilo? Quem que é o primeiro demetilador encontrado? Foi a procaína amida. Os antigos aqui usaram para o antiarrítmico. E a procaína? A procaína é um anestésico. Ela inibe a DNA metil transferase. 2 e 3. A 1 não. Mas tudo bem. Nós temos 3 DMTs. Metil transferase. 3, 2, a procaína resolve. O mais potente é o ASA. O ASA citidine. É o VIDA, 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 VIDASA. Tem dois mercados. VIDASA e o TACOGEN. Certo. Esses são os mais potentes. Mas tem efeitos colaterais tremendos. Tremendos. Então, o nutriep genética, nós podemos demetilar. E outra. O VIDASA só faz demetilar. Ele não acetila. Nós, com nutrientes, podemos acetilar também. Eu vou mostrar o que é acetila. Com fórmulas. Com fórmulas. Gendisteína é uma. Taurina é outra. Betaína. Várias substâncias existem na natureza que acordam genes. Então, tudo bem. Está tudo certo. Agora, por que a gente faz tudo isso? Dá os nutrientes, tira os tóxicos, afasta os... Nós queremos que funcione o quê no indivíduo? As mitocôndrias, né? É as mitocôndrias. Que é a usina de energia. Sem energia não se faz proteína. O ribossomo não faz proteína se não tiver energia lá no... Não é a mitocôndria. Então, então, olha só. Tudo isso que nós estamos fazendo é para a mitocôndria funcionar fabricando ATP. Esse ATP da mitocôndria, pessoal, vai para o citoplasma, tá? E vai para a submembrana. Então, ela faz a célula funcionar. Manda ATP para o ribossomo fabricar proteína. O ribossomo precisa mais ou menos das mesmas coisas que as mitocôndrias para funcionar. Então, se você tem como alvo a mitocôndria, você também está tendo como alvo o ribossomo, tá? Você já está cuidando do ribossomo e cuidando da mitocôndria. Então, olha que coisa mais linda. Olha só. Olha só. Nós fornecemos matéria-prima, os nutrientes, e aí vem mais um aspecto dos nutrientes, pessoal. Olha, nutriente não é só matéria-prima. Cada um deles tem a função de induzir genes. Olha que coisa mais linda. são indutores gênicos. O zinco induz a formação de SOD zinco. O cobre, a SOD cobre zinco. Se tiver o zinco, ele cobre. O ferro induz o SOD ferro. O manganês, o manganês, que é importantíssimo, que protege as mitocôndrias dos radicais livres, induz a soda e manganês. E assim por diante. Existem livros e livros e livros mostrando cada nutriente induzindo vários genes. É promíscuo. Nutriente é promíscuo. Induz vários genes. Ele não é... Não é... Como se diz? Seletivo. Seletivo. Ele não é seletivo. Ele é promíscuo. Promíscuo é feio falar, né? Não é seletivo. Não é bonito. Não é seletivo. Ele induz várias coisas. Então, olha só. Olhando assim, fica simples. Não fica? Não fica simples? É assim que a gente funciona. Assim.